Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Gama, de Geografia, respondendo a este item do Enem 2021, que é muito ligado à interpretação realmente do texto principal, que diz o seguinte, foram esses cientistas chavantes que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham conhecimento para quebrar a dormência, o fogo era fundamental para muitas, para outras o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres, abre aspas, essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles, esta outra quando a anta caga a semente, aquela precisa ser comida pelo lobo. Então, aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, essa área do cerrado foi recuperada totalmente. Interessante a referência do texto. Note, tecnologias indígenas. Então, o texto está falando de como saberes tradicionais foram utilizados para reflorestar, para recuperar uma área do cerrado. Ou seja, gente, aquilo que a gente sempre fala, o que vale não é apenas aquele saber científico, aquele ligado muitas vezes à tecnologia. Não, ele é importante demais. Mas nós temos também os chamados saberes tradicionais, que comunidades indígenas, como essa daqui, chavante, essa comunidade vai passando de geração para geração. Então, muitas vezes, ao observar, então é bastante utilizada a experiência perceptiva, como a gente fala, dessa comunidade indígena. De tanto ela observar aquilo ali, ela começou a realizar suas hipóteses. Ah, quer dizer que essa semente aqui é melhor quando o animal come e depois defeca. Essa daqui é melhor quando a gente queima. Essa aqui não, essa não. E com isso eles conseguiram, com esse saber tradicional, tá? Isso foi utilizado e pode ser utilizado pela sociedade para poder recuperar uma área como foi essa daqui de cerrado. Portanto, no texto, veja o comando. A relação sócio-espacial dos indígenas evidencia a importância da... Alternativa A, prática agrícola para a logística nacional. Não, em nenhum momento ele está falando de logística nacional, da infraestrutura, dos transportes. Alternativa B, cultivo de hortaliças para o consumo urbano. O texto também não falou sobre isso. Falou no uso de saberes tradicionais para recuperar uma área de cerrado, que foi degradada. Veja a alternativa C, saber tradicional, ok, para a conservação ambiental. Sim, perfeito. É o que está no texto. Alternativa D, criação de gado para o aprimoramento genético. O texto não fala sobre isso. E a alternativa E, reflorestamento comercial para a produção orgânica, mas aí não é um reflorestamento comercial. Tranquilo? Então a resposta correta aí, a que faz sentido com a interpretação, vai ser de fato a alternativa C. É isso, pessoal. Valeu e forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto